Agora, o grupo que vem de uma outra filosofia são os socialistas. Nós temos dois tipos de socialistas. Os chamados socialistas utópicos, aqueles que acreditam em uma união entre burguesia e proletariado para destruir ainda aquele resquício de antigo regime e assim estabelecer um novo regime onde burguesia e proletariado dividiriam as riquezas dessa produção industrial. Eu costumo dizer que hoje os grupos socialistas são muito mais óbvios socialistas utópicos do que científicos. Porque hoje os partidos socialistas do mundo, eles acreditam sim numa democracia onde eles dialogam com a direita, com a oposição, com os grupos burgueses capitalistas. Então, quer dizer, seria os socialistas e os capitalistas, os burgueses e os operários discutindo politicamente os melhores rumos para aquela sociedade. Essa é a ideia do socialismo utópico. Só que, na verdade, quem dá a ideia de utópico, de uma coisa distante, de um sonho distante são exatamente os marxistas. Karl Marx, o grande crítico desse socialismo utópico, ele vai dizer o seguinte, isto é impossível. Burguesia e proletariado jamais estarão unidos e a burguesia jamais dividirá as riquezas com o proletariado. Por um motivo muito simples, porque a origem da riqueza da burguesia é exatamente a mais-valia, ou seja, a exploração do trabalhador, a exploração do proletariado. Quanto mais explorado o trabalhador é, mais dinheiro essa burguesia recebe. Então, Marx vai dizer o seguinte, não há chance de uma união entre burguesia e proletariado. Então, começa a surgir aí uma outra proposta. A ideia do socialismo científico parte pela ideia de uma revolução armada. Marx vai dizer o seguinte, o primeiro grande ponto é esse proletariado se identificar com uma classe social, nós somos uma classe diferente da burguesia. E por isso, inclusive, ele consegue enumerar alguns inimigos muito fortes do proletariado. Um deles, o nacionalismo. Claro, porque a partir do momento que você acredita, por exemplo, que você é brasileiro, todos somos brasileiros. Então, você está esvaziando o discurso de classe. Ah, você é purguês, proletariado? Não, não, a gente é brasileiro. Então, Marx diz ser ruim. Porque esse nacionalismo, ele esconde essas diferenças. Então, não é todo mundo alemão, não é todo mundo francês, não é todo mundo inglês. Existe a burguesia e o proletariado. E a burguesia do mundo, ela é unida. Então, e o capital não tem pátria. O capital inglês oprime o trabalhador francês e vice-versa. Então, daí a cérebro frase de proletário, de todo mundo, univos. Então, a ideia de Marx é de que esse proletariado tem que se conscientizar, que a gente quer uma classe, uma vez consciente. E daí a ideia do Manifesto Comunista. O Manifesto Comunista, gente, é um livrinho pequeno. É um livro panfletário. Alguns acham que ele lê o grande livro. Não, o grande livro de Marx é o Capital. Inclusive, nós estamos tendo aí uma série de palestras sobre o Capital. Está sendo refeita aí uma tradução do Capital, uma nova tradução do Capital. Essa é a grande obra de Karl Marx. O Manifesto Comunista é panfletário. É para chegar rápido. É para que operários semianalfabetos possam ler aquilo e consigam captar essa, entender a lógica do marxismo. Que é o quê? Nós somos uma classe, devemos nos unir, devemos pegar em armas, derrubar a burguesia que nos oprime. Então, essa é a grande revolução do proletariado, derrubar pela força armada o governo burguês e estabelecer, nesse momento, uma ditadura. A ditadura do proletariado. Só essa ditadura do proletariado seria capaz de promover as mudanças necessárias na sociedade, tanto na infraestrutura como na superestrutura, ou seja, na questão intelectual, na forma de pensar. Marx diz isso, a coisa mais difícil de se modificar é a forma de pensar. Porque o operário mais explorado de todos, ele tem uma mentalidade burguesa. Qual o sonho daquele operário? Ele quer acabar com a pobreza no mundo? Não. Ele quer deixar de ser pobre. E se aquele operário pudesse ser rico, ele seria rico, teria uma empresa e possivelmente exploraria outros operários. Então, por isso Marx diz que é importante a ditadura para modificar principalmente essa mentalidade. A infraestrutura é uma mudança rápida, em teoria. Você vai nacionalizar toda a economia, você vai acabar com a ideia de propriedade privada, você vai controlar os bancos, vai controlar as minas, vai controlar todo o setor produtivo. Agora, a forma de pensar é muito importante. Então, ele vai dizer que só a ditadura seria capaz de fazer isso. A ditadura proletariado. Isso é o socialismo científico. E com o passar do tempo, com as mudanças empreendidas pelo Estado, seriam capazes de chegar ao comunismo. Por definição, nenhum país no mundo viveu o comunismo como foi idealizado. Por um motivo muito simples. Para a gente viver a ideia de comunismo, o Estado teria que ser suprimido. Nós não tivemos isso. O que nós paramos foi naquele estágio anterior. A tal ditadura do proletariado. Se é que é do proletariado. Isso é um outro debate. Então, nós paramos nos estados ditatoriais. Então, até hoje, nós temos. Nós temos a Coreia do Norte, nós temos Cuba. Nós temos países que vivem essas ditaduras socialistas. Temos a China. Mas, é claro que isso é um modelo em discussão. Muitos ainda defendem que sim, o marxismo existe. No entanto, alguns discordam dessa concepção de socialismo ou comunismo. O que nós sabemos, então, é que agora o mundo tem, o mundo vive essas novas propostas. O proletariado, cada vez mais, vai sendo influenciado por essas ideias. E nós vamos ter, então, um momento importante para que a burguesia comece a enxergar esses movimentos e tomar algumas medidas. Em alguns momentos de concessão, em alguns momentos de repressão. Mas, essa é só mais uma consequência desse grande fenômeno que nós estamos estudando, que é a Revolução Industrial.